No CTG Tarka Nativista, as atividades no domingo iniciaram com a tradicional Missa Crioula. A fé é um dos fundamentos principais dos tradicionalistas. Freis Neuri Reich e Evandro Balestrin celebraram a Missa. Um dos momentos marcantes foi o entrelaçamento dos lenços vermelho e branco, que representavam os maragatos e os chimangos, que lutaram em lados opostos na Revolução de 1923. O gesto representa a pacificação entre os povos, apesar de ideologias distintas. Outra tradição mantida foi o churrasco no fogo dentro de uma valeta aberta na terra, como ocorria antigamente. Teve também a apresentação da invernada artística. E para encerrar, a tradicional domingueira. Para o patrão Ildo Borsati, o Centro de Tradições Gaúchas é ambiente para toda a família. O objetivo do CTG é encaminhar essa gente aqui, pelo bom caminho. Esses são meus netos. Mas tem netos de amigos, tem filhos de amigos que participam. E o objetivo do TARCA é encaminhar essa pesada para o lado bem. Quero agradecer ao pessoal que trabalhou aqui, ao pessoal da campeira, todos os que trabalharam assando carne, ou na cozinha, ou servindo. Muito obrigado a todos. Nós só conseguimos sucesso com o trabalho de todo mundo. No Carretendo a Saudade também teve fogo cedo na churrasqueira para assar o tradicional churrasco. A programação de domingo marcou o encerramento das atividades realizadas especialmente na sede de campeira durante a Semana Farroupilha. A Semana Farroupilha é o momento mais importante para as pessoas que cultivam a tradição gaúcha. Graças a Deus nós tivemos uma semana muito rica, iniciada no último sábado, dia 14, com tropeada, a missa campeira. E a programação se estendeu durante todos os dias dessa semana. Na sexta-feira, apresentações itinerantes nas escolas do município. Muitas crianças alcançadas, muitas apresentações feitas. Graças à organização, os organizadores, as pessoas que se envolveram. Acho que a ideia de manter viva a chama, a chama da tradição, a chama do povo gaúcho, dos ideais do gaúcho, foram alcançadas. As atividades tradicionalistas também terminaram com a domingueira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma